Bom, o terceiro dia da E3, que é a maior feira de games do mundo, teve como destaque a repercussão do anúncio surpresa de mais um jogo da franquia Uncharted. A história do game ainda não foi revelada, mas já sabe-se que vai acompanhar a última expedição do arqueólogo Nathan Drake. O lançamento do game Uncharted, a T-Sand, será em 2015 para a Playstation 4.